Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Eu sou o Henrique, sou nutricionista e hoje eu vim fazer aqui um vídeo de apresentação, de resenha, né, de um produto que é este daqui, ó o Cinellin 360, aqui no caso é uma caixa que eu recebi já tem um tempo, né, já tá até aqui aberta, né, porque eu já abri mostrei lá nos stories do meu Instagram quando chegou, que chegou inclusive a gente tem mais de um mês, né, mas enfim e aí eu mostrei lá, vou mostrar aqui rapidamente só pra quem não viu na época, né aqui dentro da caixa tem uma fita métrica, né, então tá aqui tem também aqui que é tipo um estojo, né, pra você, enfim, sei lá, guardar coisas, canetas, né e tem também esses frascos aqui que é o produto, tá, vieram dois deixa eu pegar aqui e mostrar os dois, tá, ó, dois frascos do produto então se você quer saber mais sobre este produto aqui, você já viu alguém falando sobre ele nas redes sociais e tá com curiosidade, né, de repente de ter algum nutricionista falando sobre o assunto, vai aqui, né, assistindo o vídeo até o final, combinado? então antes de mais nada, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo pra mim porque isso é muito importante e se inscreve no canal aqui embaixo no canal você encontra um botão assim, ó, vermelho, dessa cor aqui, ó escrito inscrever-se, depois de clicar lá nesse botão, ativa o sininho que fica do lado e é isso, você vai estar fazendo parte do canal e assim terá mais facilidade pra receber os conteúdos que eu posto por aqui a primeira coisa que eu gostaria já de começar a deixar claro é que quando eu mostrei isso lá nos stories, né, na época, há um tempinho atrás, como eu falei eu recebi duas perguntas, uma delas eu já quero deixar claro já no começo que foi assim, a pessoa me perguntou quanto que custou esse produto, né no caso, aqui tem dois frascos, né, cada frasco tem 60 comprimidos inclusive deixa eu mostrar já aqui então tá aqui a embalagem, né, eu estou falando o produto Cinelli 360 e aqui está escrito com tem 60 comprimidos como eu estou com dois frascos, né, tem aqui nas minhas mãos 120 comprimidos e a pessoa perguntou quanto é que custava assim, eu, na verdade, eu não comprei, eu ganhei foi mais ou menos o seguinte, a empresa entrou em contato comigo enfim, conversamos um pouco e aí, para resumir um pouco, né, para não detalhar tanto é, eles me enviaram o produto para que eu conhecesse o produto beleza, recebi o produto, né, então foi por isso que eu estou com eles aqui eu não comprei, então eu não sei preço, né, aí não é comigo tá, aí tem gente me perguntando sobre o produto, o que é que eu acho por exemplo, me perguntaram, né, ah, mas você como nutricionista indicaria este produto? então, assim, eu vou falar sobre o produto até porque as pessoas estão me perguntando, né me perguntaram, enfim, eu fiz um vídeo também recentemente em que acabou que eu comentei sobre uma influenciadora que citou esse produto então teve gente nos comentários falando, né, que queria ouvir de mim um vídeo específico sobre o produto, então por isso que eu estou aqui, tá mas, assim, eu só não vou abrir o produto aqui para mostrar por dentro os comprimidos porque eu não vou usar agora, porque, assim, eu já estou usando até outros suplementos no momento então não seria viável para mim usar isso aqui agora não sei se eu vou usar, enfim, então, para eu não abrir agora e depois ficar sem usar eu vou deixar ele fechado, mas eu vou ver se eu pego uma foto lá no Instagram da empresa deles, né e coloco aí para vocês terem uma noção de como é que seriam esses comprimidos basicamente eu já vi, né, os comprimidos assistindo outras pessoas falando sobre o produto e é um comprimido vermelho, tá, inclusive, daqui a pouco eu vou falar, né, um pouquinho sobre até o porquê que esse comprimido é vermelho mas vamos falar sobre o que tem aqui no rótulo, né logo aqui no início eu te falei assim, né, auxilia na redução da absorção de gordura e colesterol aí tem um asterisco, esse asterisco, você vê aqui, ó, em outra parte do rótulo que tem a explicação, né, a explicação é o seguinte, abre aspas a quitosana auxilia na redução da absorção de gordura e colesterol seu consumo deve estar associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis, fecha aspas então já vai tendo uma ideia aí, né, de algo que contém aqui que é a quitosana e também eles já deixam claro, né, que assim, tem que estar acompanhado de bons hábitos inclusive alimentares, ou seja, gente, independente de ser esse produto ou qualquer outro mas, enfim, nesse aqui também não seria diferente não adianta você querer usar um produto X ou Y porque você ouviu dizer que ele é bom pra isso, pra aquilo, pra remagrecer de repente e só você ficar depositando tudo nos comprimidos, ou cápsulos que sejam ou um pó que seja na verdade, a sua dieta é o que você come o dia inteiro você não vai ficar o dia inteiro à base disso então, o que você vai comer além... quer dizer, aqui você não vai comer, né, mastigar, mas você vai ingerir mas além disso aqui, você vai comer outras coisas então, essas outras coisas que você vai comer é o que junto com um comprimido como esse é o que vai ditar se você realmente vai emagrecer ou não então, um recurso como esse é um recurso ele pode auxiliar mas ele não vai fazer o trabalho dele sozinho, entendeu? então isso é muito importante e aí tem aqui também, lá na frente, falando, né quitosana, espirulina, psyllium, colágeno, mais vitaminas A e C então, essa é a composição principal, digamos assim, né do produto inclusive, só aproximando aqui agora as informações que eu acabei de ler, né então, eu li essa partezinha aqui, ó, do colesterol que eu falei, né e dos ingredientes básicos do produto então, tá aí e foi aqui que eu li aquele asterisco e além desse asterisco, tem outras informações aqui, ó que eu vou ler aqui agora pra vocês olha só, abre aspas pessoas alérgicas a peixes e crustáceos devem evitar o consumo deste produto fecha aspas porque, né tem ingrediente aqui que foi extraído desta origem, né então, quem tiver, por exemplo, alergia a algum componente desses aqui já não teria indicação porque tem gente que pergunta, né ah, eu posso usar? é liberado pra todo mundo? não, gente, né como qualquer coisa que você venha a ingerir tem pessoas que podem ter contraindicações então, é aquilo consulte um profissional neste caso, como estamos falando, né de nutrientes de algo que vai estar inserido em uma dieta quem é que você vai consultar? um profissional da nutrição tá um nutricionista, portanto outra informação abre aspas o consumo deste produto deve ser acompanhado da ingestão de líquidos fecha aspas outra abre aspas consumir preferencialmente sobre orientação de médico ou nutricionista fecha aspas então, tá aqui, né aquilo que eu acabei de falar mas, né como também deixei bem claro por ser algo que está relacionado a ser um suplemento então, o ideal é que você vá ao nutricionista porque médico, enfim ele vai tratar mais, por exemplo de forma específica para a área da medicina são remédios ou seja se fosse um remédio para emagrecimento aí seria com o médico como não é um remédio e sim um suplemento aí você vai para o nutricionista até por uma questão lógica, né quando você vai ao nutricionista além de você ver a questão de suplementos se você vai precisar usar algum suplemento ou não você já vai fazer também toda a questão da estruturação da sua dieta e aí quem tem que fazer a estruturação da dieta de qualquer pessoa é quem? um nutricionista então, fica aí a dica outra aqui informação abre aspas este produto não é indicado para gestantes nutrizes e crianças fecha aspas porque tem aquilo também, né tem gente que está gestante mulheres, né obviamente mulheres que estão amamentando e querem assim ah, eu posso tomar o que tudo bem, né por exemplo uma mulher que está amamentando ter a dúvida ninguém é obrigado a saber disso mas é importante e que aqui já tem inclusive essa informação no produto para que as pessoas tenham cuidado, né porque não é assim, gente ah, eu quero emagrecer vou tomar não, gente calma baseado em que você vai querer começar a usar? tendo em conta que eu falei que é importante que você vá a um profissional na nutrição não tem por que você sair usando esse produto ou qualquer outro por conta própria já que você só vai usar se você tiver tido uma orientação se você tiver tido uma orientação é porque está liberado para você agora não fique na dúvida ah, eu estou assim ou eu sou assim ou eu tenho um quadro assim e vai usar na dúvida não, né se você tiver a liberação para usar se for bacana para você será indicado entendeu? então não fique com essa dúvida no achismo e usando algo que de repente não vai ser interessante para você, né então ir ao profissional é sempre muito importante como eu sempre falo em vários vídeos aqui outra informação abre aspas consumo máximo diário não consumir mais de 4 comprimidos ao dia fecha aspas e acho que isso aqui é muito importante porque, né quando você fala que, ah, esse suplemento aqui pode ajudar no emagrecimento pronto, né a pessoa que está desesperada vai querer usar o que, né quanto mais eu tomar melhor quanto mais eu usar ingerir mais rápido eu vou emagrecer e não é bem por aí, né gente para tudo tem um limite o que é bom às vezes beleza, é bom mas se você passar naquela quantidade já passa a ser não bom ou seja, pode fazer mal então a dosagem é muito importante mas se vai ser, por exemplo uma cápsula ou um caso aqui comprimido, né um comprimido 2, 3 ou 4 é aquilo que já falei, né um profissional vai ajustar isso de forma mais segura para você e essas informações aqui que foram lidas, né abre aspas, fecha aspas e tal podem parecer um pouco óbvias mas lá no Instagram da empresa eu dei uma olhada e basicamente assim algumas coisas aqui as pessoas perguntam sobre isso por exemplo uma mulher escreveu lá que tem um filho de 11 anos ou seja, uma criança, né que está acima do peso e a pessoa queria saber se poderia dar para o filho dela e não, né na verdade o próprio produto até fala lá que não é recomendado para crianças então assim muito cuidado vamos ter cautela de que beleza que você ouviu falar que é um suplemento que pode ajudar ou auxiliar no emagrecimento mas não é assim pronto qualquer pessoa pode usar está liberado para qualquer pessoa não e como é uma resenha do produto é muito importante eu falar agora sobre a questão dos ingredientes que são esses aqui eu vou ler e falar um pouquinho sobre cada um deles bom, eu vou ler na ordem que está aqui ingredientes quitosana a quitosana gente é um recurso que pode ser bacana até por conta do que até o próprio produto já traz aqui como informação de que realmente ela pode ajudar a reduzir a absorção por exemplo de gordura por exemplo uma pessoa que vai consumir uma refeição que tem gordura se você consome a quitosana próximo do horário dessa refeição no caso de repente antes da refeição na hora que você comer aquela refeição você vai absorver menos a gordura daquela refeição enfim essa é uma estratégia viável e possível então a quitosana está aqui no produto tem também a presença do colágeno hidrolisado inclusive assim colágeno hidrolisado ele é bom para diversas questões por exemplo a primeira coisa que a gente pensa muitas vezes é a pele tem a espirulina a espirulina que é uma alga que as pessoas chamam enfim e é natural também tem a ação de por exemplo detoxificante aquele famoso processo detox a espirulina tem esse efeito de digamos as pessoas chamam de limpar o organismo inclusive tanto a espirulina quanto o próximo ingrediente aqui que é o psyllium que eu vou falar agora sobre o psyllium que é uma fibra então bacana porque pode ser bem interessante para a função intestinal e aí a espirulina e o psyllium inclusive eu tenho vídeos aqui no canal sobre eles pesquisa aqui no canal se você quiser saber um pouco mais se você não encontrar me chama aqui nos comentários que eu te mando o link mas fica aí a dica para você se informar um pouco mais de cada um desses componentes aí o ácido ascórbico que é o outro elemento entre aspas está aqui em vitamina C ou seja ácido ascórbico nome que talvez você não conheça mas é a vitamina C vitamina C junto com colágeno hidrolisado vai fazer uma função bem bacana inclusive para a pele e é interessante isso falar assim da pele você talvez aí não esteja conseguindo associar uma coisa com a outra mas pensando em um produto que tem essa proposta de auxiliar de repente no emagrecimento ter ingredientes que ajudem também na firmeza da pele isso é interessante porque muitas vezes as pessoas que emagrecem podem ficar com falacidez de pele então assim você ter nutrientes que ajudem a deixar o seu tecido a sua pele mais firme isso é um ponto interessante então é bacana a proposta aqui inicial ok tem também a presença de palmitato de retinol entre parênteses a vitamina A a vitamina A também é um recurso que ajuda na saúde de diversas partes do corpo mas pode ser interessante para a pele também além de ser antioxidante então o fator antioxidante aqui também é bacana aí temos o que aqui antimectante dióxido de silício e vem a parte final que é a grande observaçãozinha que eu vou fazer aqui que é o seguinte olha só corantes dióxido de titânio e vermelho ponceal vou repetir até corantes dióxido de titânio e vermelho ponceal é o seguinte eu já vi pessoas de por exemplo grande número de seguidores no instagram as pessoas que são chamadas de influenciadores digitais ou influenciadoras digitais que usaram esse produto enfim estavam usando e estavam falando estou usando esse produto e a gente sabe que basicamente na grande maioria dos casos ali é uma publicidade independente se está sinalizado como deveria ou não mas a pessoa está fazendo ali uma propaganda daquele produto e aí a pessoa às vezes fala eu já ouvi esse produto é 100% natural só que aquilo aqui eu não estou falando mal do produto eu apenas estou falando como profissional de que olha os ingredientes que eu li aí que eu fui citando e descrevendo um pouquinho que eu fui falando nossa muito bacana e tal realmente são ingredientes muito bons a composição muito boa realmente natural porém esse finalzinho aí não torna portanto o produto 100% natural porque nós temos aqui os corantes de óxido de titânio que assim eu confesso para vocês que eu já ouvi falar já li algumas coisas de que ele não é tão bom para a saúde ele pode sim não ser interessante então já tem aí um pezinho atrás por conta dele mas além disso ele também tem um outro corante que é o vermelho poncial inclusive eu estava lendo sobre esse corante justamente para poder vir falar aqui sobre isso e aí eu volto para aquilo que eu falei antes de que o comprimido tem uma coloração vermelha voltamos agora para essa questão aqui dos ingredientes para associar de que olha porque o comprimido ele é vermelho porque tem esse corante entendeu então entendam a composição do produto é 100% natural assim dos ingredientes dos princípios ativos mas aqui o produto é em comprimido então você não vai ingerir só o que está dentro do comprimido você vai ingerir o comprimido inteiro e esse comprimido tem uma cor que foi gerada por meio desses corantes inclusive esse vermelho poncial logo você também vai estar ingerindo esse corante e esse corante vermelho poncial ele é um corante sintético logo não dá para você dizer que ele é 100% natural porque você vai ingerir os princípios ativos que são naturais mas também você vai ingerir os corantes que estão presentes nesse comprimido e que por exemplo tem ali corante que é sintético então por conta disso não dá para dizer que ele é 100% natural então são aditivos por exemplo corantes químicos aditivos químicos e que olha vamos lá vamos falar um pouquinho sobre o vermelho poncial eu dei uma lida como eu falei então assim assim como o dióxido de titânio que também tem efeitos como eu falei que não são interessantes para a saúde eu também encontrei sobre o vermelho poncial que também tem efeitos não interessantes para a saúde algumas informações são controversas até porque os estudos às vezes são feitos em animais ou em vitro então tem diversos tipos de estudos mas de um modo geral se eu puder assim fazer uma síntese eles são elementos considerados como xenobióticos ou seja eles podem ser tóxicos para o corpo é lógico que depende muito da quantidade que tem no produto existe uma legislação justamente feita para poder garantir que esses aditivos químicos sejam utilizados com segurança para o consumo humano então o primeiro ponto é esse mas é aquilo por exemplo eu perguntei no Instagram deles da empresa do Cinelin eu mandei um direct para eles perguntando sobre o vermelho poncial qual seria a quantidade que teria ali em cada cápsula mas até o momento eu não tive resposta mas independente da quantidade que tem aqui na cápsula a grande questão que eu faço de observação aqui é que hoje em dia o consumo de produtos industrializados acaba sendo inevitável ou em casa ou às vezes na rua quando você vai comer alguma coisa por exemplo em um restaurante você não sabe quais foram necessariamente os ingredientes que foram usados ali naquele prato você recebe o prato pronto e vai saber lá qual foi o produto que foi utilizado para fazer aquele prato para você entendeu então no dia a dia a gente acaba ficando exposto a outros aditivos químicos a outros corantes sintéticos e artificiais então até que ponto um pouquinho de corante sintético aqui mais os outros que você de repente vem a consumir de outros alimentos ou produtos alimentícios será que no geral você vai estar consumindo uma quantidade que é segura ou será que você vai estar consumindo em excesso então pensando na exposição aos produtos industrializados que é grande hoje em dia talvez para muita gente isso daqui seja algo evitável ou seja poxa o produto é bom mas tem esses corantes tem esse corante sintético aí o vermelho porcial tem o dióxido de titânio então será que é interessante adicionar esses corantes no meu organismo ou será que seria interessante eu tentar emagrecer de outra forma repito não estou falando mal do produto estou apenas sendo técnico fazendo análise como nutricionista para mostrar para vocês que não é tão simples assim ah o produto eu ouvi dizer que é bom porque emagrece sim mas você tem que olhar o todo você não vai estar só ingerindo a quitosana o piscílio a vitamina C o colágeno hidrolisado não você vai estar ingerindo esses elementos todos mas também o dióxido de titânio e o vermelho porcial entendem? o vermelho porcial como eu falei eu li algumas coisas assim antes então está mais recente para mim eu li relacionando por exemplo com a questão de efeito tóxico porque assim eu falei que eles são xenobióticos ou podem se comportar como xenobióticos no corpo no caso do vermelho porcial eu li de que ele pode estar relacionado com urticária ou vermelhidão na pele ou seja tem gente que pode ter alergia a escorância então já é um ponto que já pode ser algo negativo de cara e às vezes você realmente tem uma reação inesperada você consome um produto começa a aparecer manchas na pele e você não sabe o que é às vezes é o que? aditivo sintético um corante sintético algo que não é natural e que está dando uma reação ruim para o seu corpo embora o restante dos ingredientes sejam maravilhosos mas como eu falei tem um todo que você está consumindo então é aquilo isso acaba ajudando a responder aquela outra pergunta que eu recebi de que você como profissional como nutricionista indicaria esse produto até o momento eu nunca precisei indicar o produto até porque por exemplo se eu quiser passar um colágeno para uma pessoa eu não preciso necessariamente indicar esse produto eu posso prescrever para a pessoa manipular em uma farmácia de manipulação ou se for um produto pronto eu posso dar opções de marcas prontas do colágeno especificamente que eu quero então assim eu não preciso necessariamente passar esse produto então eu nunca precisei indicar esse produto porque não necessariamente os ingredientes que eu quero precisa ser dessa forma que às vezes eu quero só o colágeno para a pessoa e não o colágeno junto com tudo que está aqui então é aquilo tem todo um contexto que tem que ser avaliado e também não é simplesmente assim o paciente quer emagrecer olha esse produto que é bacana na verdade não é bem assim além da pessoa estar querendo emagrecer a pessoa tem alergia algumas questões que eu falei aqui inclusive durante o vídeo de alergia disso alergia daquilo tem que ver isso será que a pessoa tem alergia a algum componente aqui será que a pessoa já está consumindo algum suplemento sei lá de vitamina A e aí juntando com o teor de vitamina A daqui já seria ruim para a pessoa ingerir demais a vitamina A então na verdade tem que avaliar todo o quadro da pessoa para poder aí existir uma prescrição independente desse produto a prescrição geral da dieta em si e de qualquer intervenção também por meio de suplementos ok portanto eu espero que vocês aí tenham entendido a mensagem principal aqui de que não olhem para esse produto ou qualquer outro e ah ele vai me ajudar nisso e pronto não vá para um nutricionista verifique se vai ser bom para você usar qualquer produto que seja esse ou qualquer outro mudanças na sua alimentação faça de forma orientada com um profissional que entende do assunto em relação a esse produto específico se você tinha curiosidades em saber um pouco mais sobre as características dele espero que você tenha gostado de saber então se você solucionou as suas dúvidas deixe o seu joinha aqui embaixo se você ainda não havia deixado nos comentários me escreva se você gostou do vídeo qualquer outra dúvida sobre o assunto você pode perguntar na tela deixe as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar por lá entrar em contato comigo e eu peço que você compartilhe esse vídeo porque eu tenho certeza que se você se interessou nesse assunto tem alguém que você conhece que também gosta dessas dicas sempre está ouvindo influenciadores e que de repente falam sobre um produto ou outro de suplementos que ajudam a emagrecer ou até desse específico então manda essa pessoa ver já já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição nesse canal e é isso muito obrigado por ter me assistido até o final eu fico por aqui e até o próximo vídeo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma